Não Acabou Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda Existe vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí, oh, 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 Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé passear e enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda Resiste vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Resiste vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, calma o teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda Resiste vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Resiste vida aí Oh, 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 oh Existe vida aí Oh, 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 oh Existe vida aí Existe vida aí Eu acredito na palavra do Senhor Eu estou liberada sobre a tua vida Sobre a tua casa E Ele me enviou como boca dEle pra você Escuta essa palavra Porque é Ele quem fala contigo Você não é o projeto falido Foi Deus quem te escolheu O homem não consegue dar limites Pra aquilo que Deus prometeu Alguém pode até falar Daqui você não vai passar Mas a palavra do Senhor é certa Ela prevalecerá O Senhor ouviu os teus lamentos Quando no secreto tu pensavas em parar E mesmo aflito decidiu seguir lutando Mesmo sem forças pra caminhar Ele te ouvir Ele te ouviu E mandou eu te falar Não ouça o que Deus diz ao teu respeito Enquanto a terra põe limite no teu sonho Deus te chama pra viver O plano perfeito Não ouça a voz do homem Sobre Ti existe uma promessa E tudo que Deus já realizou até aqui É só o começo do que está por fim Eu sinto a presença de Deus aqui falando com alguém neste lugar Eu sinto Ele dizendo pra alguém Meu filho, ouça a minha voz Aleluia! O Senhor ouviu os teus lamentos Quando no secreto tu pensavas em parar E mesmo aflito decidiu seguir lutando Mesmo sem forças pra caminhar Ele te ouvir Ele te ouviu E mandou eu te falar Não ouça a voz do homem Ouça o que Deus diz ao teu respeito Enquanto a terra põe limite no teu sonho Deus te chama pra viver O plano perfeito O plano perfeito Não ouça a voz do homem Sobre Ti existe uma promessa E tudo que Deus já realizou até aqui É só o começo do que está por fim Em Salmos capítulo 20, versículo 7 Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós confiamos no Senhor Aquele que é, aquele que pode, aquele que faz Aquele que quebra a corrente Aquele que derruba a muralha E Ele me trouxe aqui neste lugar Pra falar com você, meu filho A tribulação pode estar apertada Mas você vai viver o sobrenatural de Deus Aí Receba essa palavra, meu filho Levanta a tua mão Recebe você e a tua casa Ele te levanta e te capacita A tua vitória já é garantida Tu viverás o sobrenatural de Deus Tu viverás o sobrenatural de Deus Onde a minha morte hoje vai ter vida Onde a minha choro vai ter alegria Recebe tu viverás o sobrenatural O sobrenatural Jesus está fazendo o sobrenatural Ele te levanta e te capacita A tua vitória já é garantida Tu vai começar a viver O sobrenatural de Deus Tu viverás o sobrenatural de Deus Onde a minha morte hoje vai ter vida Onde a minha choro vai ter alegria Tu viverás o sobrenatural de Deus Tu viverás o sobrenatural de Deus Não ouça Se o homem disser pra você que não, não ouça Se o homem disser que você não vai chegar, não escute Porque quem te fez a promessa foi o Jeová Nici Foi o Jeová Rafa E ele me trouxe aqui neste lugar pra te dizer Não ouça a voz do bem Sobre você Existe uma promessa E tudo que Deus já realizou até aqui É só o começo do que está Eu sinto Deus falando com alguém Eu sinto Deus bradando no coração de alguém A tua história não acaba aqui, meu filho A tua história não acaba aqui, minha filha Você vai viver O sobrenatural De Deus Aleluia Aleluia Como eu sinto Deus bradando no coração de alguém Como eu sinto que teve alguém aqui que não veio só pra uma gravação Como eu sinto que tem pessoas assistindo E que vão saber e vão ouvir a voz de Deus Alguém se fez uma pergunta Alguém perguntou a Deus e disse Meu Deus, será que eu vou só até aqui? Será que o Senhor não tem mais pra fazer? E o meu Deus me trouxe como boca pra dele Pra tua vida, pra te dizer Ele te levanta e te capacita A tua vitória já é garantida Recebe Tu viverás o sobrenatural Tu viverás Onde havia morte Hoje vai ter vida Onde havia choro Vai ter alegria Profetize vai Tu viverás Ele te levanta Hoje E te capacita Hoje Ele te acalenta Hoje E te diz Você vai viver o sobrenatural O homem te disse que não Mas eu digo sim O homem falou que não vai Mas eu digo vai Que eu vou na tua frente Eu vou quebrando o arco Eu vou cortando a lança Porque eu sou Deus Porque eu sou Deus Você pode aplaudir ao Deus que faz o sobrenatural Aleluia Nós te louvamos Senhor Que essa canção Senhor possa tocar vidas Quando a esperança abalar E quando nada mais restar Em quem você vai confiar Tá pronto pra me adorar Quando o desespero bater em sua porta Quando ouvir rumores de notícia de derrota E no momento mais crítico da tua dor Ainda vai deixar transparecer um adorador Aleluia Eu posso ver Eu sei aonde tá doendo Mas entenda que essa dor Só revela ao adorador Só revela ao adorador Que existe aí dentro Deixa transparecer A um nível que vai superar Este momento Deixa que eu cuido do teu coração Você não percebeu Você não percebeu Mas essa dor Só tá intensificando A tua adoração Oh, aleluia Receba essa palavra, meu filho Oh, eu recebo Aleluia Jesus que fala com você Aleluia Adore, adore, adore a Ele Filho, eu não perco o controle nunca Mas sei que tudo isso abalou sua estrutura Mas qual será a tua reação Será que ainda tem pra mim uma canção E apesar de todos os seus questionamentos Tô aqui do teu lado, filho Eu te entendo Enquanto essa dor ninguém tá vendo Mas a tua adoração é o que tá te movendo Eu posso ver Eu sei aonde tá doendo Mas entenda que essa dor Só revela o adorador Que existe aí dentro Deixa transparecer A um nível que vai superar Este momento Deixa que eu cuido Do teu coração Você não percebeu Mas essa dor Só tá intensificando A tua adoração Enquanto você adora Ele está quebrando cadeias Ele está sarando as tuas feridas Ele está fortalecendo a tua vida Então profetiza, adorador Nada vai te parar Nenhuma dor vai ser suficiente Pra te calar Entrega tudo Mostre a tua adoração No cenário da tua maior aflição Da dor vai extrair uma nova canção Nada vai te parar Nada vai te parar Mostre a tua adoração Mostre a tua adoração No cenário da tua maior aflição A dor vai extrair uma nova canção Eu posso ver Eu posso ver Eu sei aonde está Eu sei Mas entenda Que essa dança Repenta o adorador Que existe aí dentro Deixa Deus Deixa Deus parecer A um nível que vai superar Este momento Deixa que eu cuido Do teu coração Você não percebeu Mas essa dor Só tá intensificando A tua adoração A tua adoração Você não percebeu Se não fosse o Senhor O que seria Daniel depois da cova? Ou quem seria Jó depois da prova? O que seriam de três jovens na fornalha? Se não fosse o Senhor, grito não derrubaria muralha Se não fosse o Senhor Nem o vento poderia abrir o mar Não sequer um cego voltaria a enxergar Pedro sobre as ondas caminhou Mas nada disso existiria Se não fosse o Senhor O que dizer de mim Que eu seria ser o seu amor Ai de mim Que tão pequeno sou Hoje eu sou herdeiro Mas não seria nada Se não fosse o Senhor Se não fosse o Senhor Ele é quem me sustenta em meio à tempestade É o caminho que me guia para a eternidade É o braço forte que me livra da maldade É a vida, a justiça e a verdade Ele é tudo dentro de mim Ele é tudo dentro de mim Que não sou nada Escolheu meu coração Pra ser a sua morada Separou-me para ser o seu adorador E hoje eu estou de pé Por causa do Senhor O que dizer de mim Quem eu seria sem Quem eu seria sem O seu amor Ai de mim Que tão pequeno sou Hoje eu sou herdeiro Mas não seria nada Se não fosse o Senhor Se não fosse o Senhor Se não fosse o Senhor Ele é quem me sustenta em meio à tempestade É o caminho que me guia para a eternidade É o braço forte que me livra da maldade É a vida, a justiça e a verdade Ele é tudo dentro de mim Que não sou nada Escolheu meu coração Pra ser a sua morada Separou-me para ser o seu adorador E hoje eu estou de pé Por causa do Senhor Minha força, meu sustento Minha rocha inabalada O Deus vivo O Deus vivo e inconfundível Grande, forte e imensurável É o ar que eu respiro Me sustenta no caminho Posso estar com o mundo inteiro Mas sem Ele Mas sem Ele estou sozinho Minha força Minha força, meu sustento Minha rocha inabalável Minha força, meu sustento O Deus vivo e incomfundível O Deus vivo e inconfundível 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 E hoje eu sustentável Hoje eu estou de pé Por causa do Senhor E hoje eu estou de pé Por causa do Senhor É por causa do Senhor Hoje eu estou de pé Por causa do Senhor Senhor Eu vejo teu esforço A sua insistência pra mudar E mesmo sem ninguém lhe ajudar Todos os dias você vem me procurar Eu vejo a dificuldade de se levantar Eu ouço os pensamentos mesmo querendo parar Dizendo que és fraco e que não vai dar certo E que o seu futuro é incerto E como aquele homem à beira do tanque O seu milagre parece estar tão distante Mas eu cheguei para mudar Do jeito que está você não vai ficar A sua história não vai terminar No tanque Tem uma festa preparada pra você Comemorar o milagre que eu vou fazer A sua história não vai terminar No tanque Por muito tempo você teve que esperar Mas desse dia a tua história vai mudar Vai ter milagre na sua vida hoje Eu vejo a dificuldade de se levantar Eu ouço os pensamentos mesmo querendo parar Dizendo que és fraco Dizendo que és fraco e que não vai dar certo E que o seu futuro é incerto E como aquele homem à beira do tanque O seu milagre parece estar tão distante Mas eu cheguei para mudar Mas eu cheguei para mudar Do jeito que está você não vai ficar A sua história não vai mudar A sua história não vai terminar No tanque Tem uma festa preparada pra você Comemorar o milagre que eu vou fazer A sua história não vai terminar No tanque Por muito tempo você teve que esperar Mas desse dia a sua história vai mudar Vai ter milagre na sua vida hoje Oh O tempo de espera A beira do tanque Chegou o fim porque eu tive atitude E não importa Se ninguém lhe ajudou Hoje eu adoramento Eu sou o teu Senhor O tempo de espera A beira do tanque Chegou o fim porque eu te visito hoje E não importa se ninguém lhe ajudou Hoje eu adoramento Eu sou o teu Senhor A sua história não vai terminar No tanque Tem uma festa preparada pra você Comemorar Comemorar o milagre que eu vou fazer A sua história não vai terminar Não, não vai No tanque Por muito tempo você teve que esperar Mas desse dia a sua história vai mudar Vai ter milagre na tua vida hoje Hoje Vai ter milagre pra você Vai ter milagre Vai ter milagre Vai ter milagre na tua vida hoje O Senhor O Senhor diz em sua palavra No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo E hoje Ele veio aqui pra falar com cada um de nós Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando da tua casa Eu estou cuidando da tua família Não importa a situação O Senhor veio nos mostrar o cuidado dEle Para a tua nossa vida Aleluia Escute Suas forças já se foram A esperança desapareceu É difícil confiar Enquanto tudo mostra que você perdeu O caminho é tão difícil O caminho é tão difícil E você não sabe como proceder O coração tá machucado E até quem estava ao lado Esqueceu você Mas sou eu quem dou a última palavra E o controle eu tenho em minhas mãos Nunca se esqueça Nunca se esqueça que Conheço cada canto Do seu coração Nessa caminhada Eu estou ao teu lado Se está pesado Filho eu te ajudo Te levanto agora Então me adora Que de você Eu cuido Eu cuido de tudo Mesmo quando você pensa que não há mais solução Eu cuido Eu cuido de tudo Quando as circunstâncias não são favoráveis E já perdeu tudo E já perdeu tudo Já desenganaram Desacreditaram Decretaram luto Mas eu faço o que for preciso Pra mostrar Que de você Eu cuido de tudo Ele cuida Ele cuida Ele cuida Eu já sinto a presença De Deus aqui neste lugar Dizendo pra alguém Eu estou no controle da situação E Ele te diz Mas sou eu quem Se for a última palavra E o controle eu tenho em minhas mãos Nunca se esqueça Que conheço Que conheço cada canto Do seu coração Nessa caminhada Eu estou ao teu lado Se está pesado Filho eu te ajudo Te levanto agora Então me adora Que de você Eu cuido Eu cuido de tudo Mesmo quando você pensa Que não há mais solução Eu cuido Eu cuido de tudo Quando as forças Já não são suficientes Pra mudar Quando prosseguir É muito mais difícil Que parar Eu faço o que for preciso Pra mostrar Que de você Eu cuido Eu cuido de tudo Quando as circunstâncias Não são favoráveis E já perdeu tudo Eu sinto Deus falando com alguém Já desencanaram Desacreditaram E decretaram o luto Mas o meu Deus está dizendo Que Ele está cuidando Ele está dizendo Que Ele está cuidando De tudo E sobre você Não há encontramento Pra sua alma Eu sou o alimento Se parecer Que você vai morrer Eu entro na batalha Pra te socorrer Eu guardo a tua casa Eu guio os teus passos Eu faço impossível Porque eu sou Deus Então glorifica Porque nessa guerra Você já venceu Eu cuido de tudo O Senhor Jesus está falando com alguém aqui Suede mas a minha dispensa está vazia Suede mas eu estou sem emprego Suede a coisa está apertada Mas o meu Deus desceu pra dizer Eu cuido de tudo Eu cuido da tua dispensa Eu cuido do que você acha impossível Porque eu sou Deus Do impossível Do impossível O Deus do impossível Já está agindo aqui Ele já está contando em alguém aqui Ela está Eu cuido de tudo Quando as circunstâncias não são favoráveis E você já perdeu tudo Já desenganaram Desacreditaram Decretaram o mundo Mas o meu Deus faz O que for preciso Pra mostrar Que de você Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida E se você é criador É o nome dEle aí Ele cuida de você Ele está cuidando Ele está tocando Ele está tocando Ele está tocando E eu venho aqui Oh Ele cuida de você Oh 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 Nunca foi vergonha Você está cansado Eu sei dos seus limites Você está tão frágil Mas não fica assim pra baixo Eu sei dos conflitos que te dei Charam em cacos Foi tanta confusão que só sobraram Os pedaços Mas o quebrado eu refaço Então não fique assustado Sua fragilidade nunca foi maior Do que a minha força Você não está só Sua matéria-prima foi feita do pó Mas existe tanta força do céu em você Ajunto os pedaços do seu coração Eu te deixo inteiro com as minhas mãos Reverto esse momento e a situação Te devolvo o equilíbrio pra você vencer E quem te viu frágil nem vai te reconhecer Vou te perguntar Vou te perguntar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão frágil e não morreu Foi a mão de Deus 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 Você vai olhar como crescer Sua matéria-prima foi feita do pó Mas existe tanta força do céu em você Ajunto os pedaços do seu coração Eu te deixo inteiro com as minhas mãos É dentro esse momento e a situação Eu te devo equilíbrio pra você vencer E quem te viu frágil nem vai te reconhecer Não te perguntar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus E quem te viu fraco e te julgou Vai ter que ver Deus realizar Quem está pensando que Ele atrasou Vai ver o milagre que Ele fará Vai ser difícil até conhecer você Pois a sua história está para mudar E se perder tudo, mantenha a fé Que em novo Deus vai te dar E você dirá Foi a mão de Deus 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 Não te perguntar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus 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 Há um segredo em tua história Que gera dúvida em quem olha Há um mistério que te envolve E ninguém entende Pensam que é obra do acaso Mas quem pensou pensa errado É que ninguém viu a semente Só Deus entende Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus O que fazer Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente Vai ser naturalmente Que Deus vai fazer Vai ser naturalmente Que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente Que as portas fechadas Irão se abrir E não se abrir Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé E logo chegará Esse ânscara Que muitos entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente É naturalmente Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus Por quê? O que fazer? Foram perguntas Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente Vai ser naturalmente Que Deus vai fazer Vai ser naturalmente Que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente Que as portas fechadas Irão se abrir Irão se abrir Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé E logo chegará Esse é o mistério Que muitos não entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente É naturalmente Mesmo quando a minha força se esgotar A barra Eu não precisarei forçar Eu já entreguei tudo em oração Nada foi em vão Nada foi em vão Eu só preciso confiar Eu só preciso confiar No tempo certo Vai chegar Só vou guardar A semente Vai ser naturalmente Vai ser naturalmente Que Deus vai fazer Vai ser naturalmente Que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente Que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé E logo chegará Esse é o mistério Que muitos não entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente Isso não não entende É que o que Deus tem pra você É que o que Deus tem pra você É que o que Deus tem pra você É naturalmente Há momentos na vida da gente Que tudo parece ao contrário Há momentos que o vento sobra Mas Jesus não quer falar Quem não se lembra dos discípulos Dentro do barco Que mesmo com Jesus ao lado Começaram a questionar Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo Ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que Do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho Estás a questionar Eu te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo Ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que Do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho Estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Escute! Não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o seu barco no controle está Não tem vento forte que vai derrubar Ele faz cessar as ondas para te honrar Onde está sua fé? Onde está sua fé? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que Não fui eu quem disse que Do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho Estás a questionar Ah, te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? É É a presença de Deus que nos sustenta Aleluia! É somente a presença Aleluia! É Ele quem fala conosco aqui no chino Não adora mais como antes Você trocou minha presença E nem parece mais aquele crente de oração Não me busca mais como antes Trocou a nossa comunhão Quis agir com suas próprias mãos E já não perde a minha direção Mas eu ainda estou aqui Não me esqueci de nada Que te prometi Eu tô te esperando No mesmo lugar E a minha presença Vai te abraçar Eu vou fazer você lembrar De quando a minha glória Te inundava De quando sem reservas Me adorava Eu te espero lá A minha presença Ela te acalma Te anima Te sustenta Ela te envolve Te abraça Te orienta E é impossível viver sem Minha presença A minha presença Ela te cura Te restaura Te levanta Ela te move Ela te guia Ela te acalenta Aleluia Aleluia A minha presença A minha presença Eu vou fazer você lembrar Eu vou fazer você lembrar Eu te espero lá Eu te espero lá A minha presença A minha presença A minha presença Ela te acalenta Ela te acalenta Ela te acalenta Eu vou fazer você lembrar Pra você viver Pra você viver Pra você viver Pra você viver A minha presença A minha presença Ela te acalma Ela te abraça Ela te abraça É impossível viver sem A presença de Jesus em nossa vida A minha presença Ela te cura, te restaura e te levanta Ela te move, ela te guia, ela te acalenta A minha presença A minha presença A minha presença É a presença dEle, meu filho É a presença dEle, meu filho É a presença dEle quem te sustenta nos teus dias mais difíceis É a presença dEle quem te acalenta nos teus dias de dores É a presença que te renova É a presença que te restaura É a presença que te levanta A presença de Jesus Somente a presença de Jesus A presença dEle está aqui Eu sinto a presença dEle falando com alguém aqui Não é na força do teu braço que tu vai vencer É com minha presença Não é na força da tua mente que você vai vencer É com minha presença É com minha presença É a presença dEle É com minha presença Ele te diz A minha presença dEle que te sustenta A minha presença que te acalenta Diga isso, diga A minha presença que te sustenta A minha presença dEle que te acalenta